3 erros que os coroinhas cometem no domingo Erro número 1. Estar com as vestes amassadas Para aqueles que estão todos os dias na igreja utilizando as vestes no serviço, é compreensível que as usem amassadas, pois não é um caso de negligência e sim de falta de tempo para cuidá-las. Mas aqueles que abandonam suas vestes no armário a semana inteira para usar só no domingo devem certificar-se de que elas sejam passadas e limpas. O domingo é a Páscoa de cada semana e deve ser revestido de maior respeito e solenidade, inclusive no cuidado das vestes de quem ajuda o sacerdote. Erro número 2. Não guardar o devido jejum para a Santa Missa Esse erro se dá até mesmo por falta de atenção, mas pode ser cometido por negligência. Por isso, é importante saber que a igreja nos pede um jejum de uma hora apenas antes da Santa Missa, e isso é muito pouco se compararmos ao que devemos a Deus. O acólito que ajuda a missa pela manhã deve lembrar-se de acordar bem cedo para tomar o café, ou esperar até depois da missa para se alimentar. Aquele que fica com a família durante o dia e ajuda a missa à noite deve ter o cuidado de não tomar alimento algum próximo ao horário da Santa Missa. Erro número 3. Não ir à Santa Missa por não estar na escala de serviço Muitos jovens erradamente pensam que estão isentos da responsabilidade de ir à missa no domingo simplesmente por não terem sido escalados para o serviço naquele dia. No entanto, São Pio X, em seu Catecismo, nos lembra o mandamento dado por Deus, guardar domingos e festas. Diz o Catecismo, os dias de festa na antiga lei eram os sábados e outros dias particularmente solenes para o povo judeu. Na lei nova, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela igreja. O domingo, que vem da expressão latina Dominica Dias, que significa dia do Senhor, substituiu o sábado, porque foi em dia de domingo que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E assim como um dos dez mandamentos da lei de Deus nos fala do domingo, também um dos cinco mandamentos da igreja nos fala. O primeiro mandamento da igreja diz Ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Desse modo, o acólito que falta a Santa Missa no domingo, sem motivo forte, peca gravemente contra Deus e precisa buscar a confissão. Não permita-se faltar a Santa Missa. Se não está escalado para servir, procure uma missa no horário que for mais conveniente para você e vá.